Morrer sonhando, sim, mas ao sonhar com a morte, a morte é sonho, brecha arcana, direto ao vazio, não sonhar nirvana, do tempo o eterno irá se apoderar, viver o dia de hoje e se apegar a um ontem que um futuro desmorona, viver acorrentado ao tédio à tona, é viver? O que pode isso ensinar? Sonhar a morte não destrói o sonho? Viver o sonho não destrói a vida? Por que nele empreender tanto labor? Aprender o que ao término se ouvida, esquadrinhando o inexorável senho, céu deserto, no perenal Senhor?